O perímetro urbano da BR-153 preocupa a Polícia Rodoviária Federal. É uma grande avenida de Goiânia. Hoje você tem cerca de 60 mil veículos por dia e querendo ou não, toda a capital, toda a área metropolitana usa esse corredor de transporte. Com a falta de atenção e imprudência de muitos motoristas, os acidentes acontecem com frequência. Só no trecho entre o estádio Serra Dourada e a entrada para a Vila Redenção foram registradas sem ocorrências só neste ano. A maioria colisões traseiras ou laterais. Na verdade, todo o trecho considerado por nós como urbano, que começa desde a Ceasa até o Poço da Perecidão, ele é bem movimentado. Evidentemente que essa rodovia não foi preparada quando construída para receber um volume tão tenso de veículos. Agora, cabe ao motorista entender que sendo dessa forma e ele querendo usar, ele precisa estar respeitando o que a legislação cobra. Para evitar mais acidentes como esses, a concessionária que administra esse trecho da BR-153 decidiu fechar os acessos a alguns bairros que ficam na lateral da pista. Quando os moradores aqui da Vila Bandeirantes queriam sair do bairro, precisavam passar por aqui. Quem queria entrar no bairro também tinha que passar por aqui. Para isso, o motorista freiava em plena BR, causando acidentes. Grande parte das batidas acontecem em horários de pico, no início da manhã e no fim da tarde. A solução realmente vem quando o anel viário surgir. Enquanto ela não acontecer, cabe ao motorista fazer a sua parte. A polícia tem fiscalizado, tem usado com todo rigor. Os motoristas que têm sido penalizados, eu espero que eles possam voltar para a rodovia lembrando das besteiras que fizeram e não cometa mais essas infrações.